Oi galera, tudo bem? Então, esse é o meu primeiro vídeo do canal Vou mostrar pra vocês o final de semana A gente tá indo pra New Jersey A gente bora na Virgínia Mas a gente tá indo ficar lá um final de semana Pro show do Gustavo Lima Hoje é sábado, a gente já tá chegando lá Daqui uma hora, uma hora e pouco A gente já tá chegando, são seis horas de viagem E eu vou mostrar pra vocês Meu dia de hoje é amanhã Amanhã a gente volta, vai ser um bate-volta rapidinho Mas aí eu resolvi compartilhar com vocês Espero que vocês gostem Essa daqui é a estrada, vou mostrar pra vocês Olha as árvores como estão lindas A gente tá no outono agora E aí as folhas ficam dessa cor assim Meio laranjada, meio amarela, lindas E aí começam a cair Pra chegada do inverno Mas a estrada é muito linda, muito verde Aqui no hotel Já tomamos um banho e agora estamos E é isso A gente já comeu, nem gravei A gente já comeu, almoçou Uma comida delícia Que aqui tem E já tomamos um banho E agora estamos indo Pegar o Uber pra ir pro Show Tá um frio E parabéns pra você Gente, esqueci de gravar pra vocês Nem lembro qual foi a última vez que eu gravei Eu acho que eu tava no hotel Indo pro show No show eu não gravei nada Pro vídeo Só gravei no... Pro Instagram Se vocês quiserem ir lá e dar um olhar Eu vou deixar salvo E hoje já é domingo A gente acordou cedo Até umas oito horas E... Fomos tomar café Numa padaria brasileira Que tem aqui Comi coxinha Pão de queijo Enroladinho E agora já são uma hora da tarde A gente vai almoçar agora Pra pegar a estrada de novo Voltar pra Virgínia São seis horas, né? Como eu falei pra vocês Vou mostrar o almoço pra vocês Que a gente vai comer agora Estacionamos aqui E aí ali do outro lado Vou mostrar Mudança de planos Agora a gente vai Na verdade na padaria Que a gente tomou café Pra pegar... Coxinha Pra gente levar Pra uns amigos lá de... Da Virgínia Que a gente tem Que eles pediram Coxinha Só coxinha, né? Só coxinha Aí a gente vai bucear Que senão a padaria vai fechar E... Depois vamos a almoçar Pronto Já pegamos as coxinhas Pegamos todas que tinham lá Tinha só cinco E aí eu também peguei pra mim Um... Uma trufa De morango Nossa, tava com muito vontade Pra conseguir abrir com uma... Peguei essa trufa Pra eu comer jazinho E agora a gente vai lá almoçar Nossa, já chegou Agora vamos comer Tomar uma coquinha Nós almoçamos E ainda sobrou Comida Aí a gente pegou pra trazer Aí vamos levar pra gente Comer em casa Sobrou um monte ainda Aí quando a gente chegar em casa A gente janta E aí essa comida é uma delícia Nossa Pronto Já estamos no carro Almoçamos E já Viemos pro carro Pra pegar a estrada Pegamos um trânsitozinho Aí quando a gente saiu do trânsito A gente errou uma entrada Pegamos aqui Não era pra pegar Aí tivemos que voltar tudo E passar pelo trânsito de novo O trânsito tá dando uns 10 minutos Tá parado Vou mostrar pra vocês jazinho Mas vai dar certo É porque é muito complicado Tem muita saída A gente tá no carro Tem uns 20, 25 minutos E eu já estou morrendo de sono Estava aqui quietinha Querendo dormir Que tipo de pessoa vocês são? Eu quando entro no carro Pra fazer viagem Dá umas meia horinha Eu já tô querendo dormir Querendo tirar uns cochilos Que eu adoro Sou essa companheira E vocês Mas é isso Vou mostrar pra vocês Aqui o trânsito E ir filmando Se a gente parar Fazer alguma coisa E é isso O trânsito que eu falei pra vocês Que estava Já tem uns 7 minutinhos Que a gente tá nele E parece que ainda tem um pedaço Pra sair dele Mas vai dar certo Nós encontramos Os carros Aqui na estrada Olha como o céu Tá lindo Meu Deus Paramos aqui Pra fazer xixi E já pegar a estrada De novo Já tô no carro De novo Depois do Pips E agora eu vou comer Minha trufa Nossa Tá mole Não é água dela Será que tá demorando? Ai não vai dar Ai Quebrou Peraí que eu vou comer Poxa Nem deu pra mostrar Troja pra vocês Agora que começou A escurecer Mais cedo Acabou o horário de verão Ai parece que Um dia mais Mas Mas mesmo Sur sembla No Você Sim Eu Eu Et Experi Tau Tau